Contribuição muda a partir do Partido Democrático, não é assim que contribuiu muito ali. Também a República Democrática Timor-Leste. O Partido não é claro, a mensagem não é clara. Partido Democrático. A construção democrática. Transforma o povo, não é só povo democrático. Jovem, seja jovem democrático. Inamfeto, seja inamfeto democrático. O povo, não é só morador, já tem nem direito e é processo luta. E depois, a luta remata, está na construção do povo democrático. Não é só contribuição. Eu fiz as perguntas primeiro, não é só contribuição. Não é só contribuição. Agora, quando há meritocracia, birocracia, meritocracia não é que está ali? E após o conflito, há meritocracia para a birocracia? Não é só birocracia. Não é só... Não é só birocracia não é só birocracia. Não é só birocracia. Agora, também não é só... Democracia não é essência, mas não é de contrato social. De zero, não é só. De contrato social. Não é campanha. Ou quando há compromisso eleitoral, ou mais não é, e depois usa outro profissional, usa Timor-Leste. não é só birocracia. Aí, ele não diz que o contrato era um對不對 confuse. Mas o que é isso no contrato? Plano de desenvolvimento nacional, não é o que o Luque Mão Sanana lidera, se dá o que é partido. E se é tecnocrática ou biocrática ou técnico, não é o que ela elabora, não é o que ela quer dizer. Então, o plano de desenvolvimento nacional não vai, não é o que ela quer dizer. Então, se você não quer dizer, se você não quer dizer, aceita o que você quer dizer, não é o que eu tenho, não é o que eu tenho. Não é o que eu tenho, não é o que eu tenho, não é o que eu tenho. Você imagina, e é o momento mesmo que o governo for unido a Hanbrick, e depois, dada a mão sanana, continua a negociação para a fronteira marítima. Isso ainda não acontece para a fronteira marítima. E também ratifica. E também ratifica, galera. Como perder mais consciência do Estado, Hanbrick e forte risco. Não é isso que a gente recebeu, mas tem uma coincidade de responsabilidade que você deveria se enertar para fazer risco. Isso é... Não é o que eu tenho risco. É claro. Mas pronto. A minha não é que está... Fila fala para ir o indutor com a linha. A minha inconsistência não é problema. Para a democracia rássica. Para a Constituição rássica. Quando a gente se torna, a gente se torna. E não é o que acontece. Perder quando a gente se torna uma aliança consistente, nunca para ir a dar a clara. E não é o que perder a gente.